Olá, boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. O horário de votação nas eleições deste ano, nos dois turnos, vai ser unificado em todo o país de acordo com o horário de Brasília. Na capital federal, as sessões eleitorais vão ficar abertas das 8h até às 17h. Com isso, os locais de fuso horário diferente vão precisar se adequar. Em Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as sessões abrirão uma hora antes, ou seja, às 7h do horário local. Com a unificação do horário, a divulgação dos resultados para todos os cargos em todos os estados deve ocorrer ao mesmo tempo às 17h na hora de Brasília. Nas eleições anteriores, a Justiça Eleitoral só fazia divulgação depois de finalizar a votação no Acre, último estado a concluir o processo. A ideia era evitar que a divulgação de informações de locais que já tinham terminado a votação influenciasse eleitores onde as sessões ainda estavam abertas. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada em R$ 1.281. Já no mercado futuro, com vencimento em dezembro, a saca de 60 kg fechou o dia em baixa, cotada em US$ 268,30, com variação negativa de US$ 3,50. O Plano Notícias termina aqui. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho